A mídia colocou uma matéria assim, ó Cabo Frio tem 2.211 pacientes na fila de tratamento do câncer É mentira essa matéria? Não é mentira essa matéria Aí você abre na parte pequenininha, dá um zoom, ó o que tá escrito aqui, ó Os dados a seguir foram retirados do C Complexo Estadual de Regulação Então, eles botam na mídia como se fosse culpa da Magdala O que cada município fazer, nós fizemos, que foi atender, regular essas pessoas E essas 2.000 pessoas que estão na fila é do Estado Então, a mídia que é comprada pela nossa oposição Bota matérias que seriam pra bater na oposição Mas querendo induzir a população a acreditar que é de Cabo Frio e Magué Então, a mídia não é imparcial E por politicagem, eles têm nos prejudicado Porque o Estado tem segurado as vagas A população precisa saber disso Isso é uma covardia, não comigo Mas é com a população, com as pessoas que precisam de atendimento